Música Tá aí o primeiro erro que se comete Celular hoje, da mesma forma que ele te ajuda Ele é o maior inimigo seu Tira toda a sua atenção Você perde a noção total da leitura do teu ambiente Música Segundo erro Chegando no carro E aí que ela se dá conta que a chave não tá com ela E aí vai procurar a chave Obviamente vai perder aqui segundos preciosos Quando ela já podia, tá vindo com a chave na mão Entrar no carro, dar partilhamento